Como é que tá o estudo? Muito puxado? Não, não, tá fácil. E o professor também explica bem a beça. Tô vendo só encontro uma escola boa pra você aqui mesmo, perto de casa. Por que você não me coloca no colégio do Otávio? Ia ser legal. Não tinha CV todo dia. A gente podia jogar a pilada na hora do recreio. Porque o colégio do Otávio deve ser muito caro, meu amor. Mamãe não tem dinheiro pra pagar. Mas, mãe, poxa, o Afonso já falou ao meu vento que vai pagar o meu colégio. Mas é que eu mesma queria pagar o seu colégio, meu filho. Bom, vai ver também que é só orgulho besta, né? Você quer estudar na mesma escola que o Otávio? Posso dizer pra falso que você deixa? Pode. Pedeu, pode assim, tão desanimado. Que que foi? Já sei. Você tá assim por causa do Felipe, não é? Tô. Tô, assim, triste por causa de mim e por causa do Felipe também. Mãe, vai lá. Procura ele, vai. É isso que eu tô querendo fazer mesmo, mas eu tô com medo de piorar as coisas. Uma boa conversa não vai piorar nada. Pelo contrário, vai até melhorar. Procura ele, o Felipe é legal. Volta pra ele. É, é isso mesmo que eu vou fazer mesmo, vou dar um rumo na minha vida. É, tem leite na geladeira, tá? Fica quietinho. Não abre a porta pra ninguém, tá bom? Sabe. Qualquer coisa liga pra mamãe. É, aqui estamos nós. Dois recém separados, carentes. Você sabe que eu me separei há pouco tempo. Fora a dor de cotovelo tá estampada na sua cara. Tô brincando. É que quando eu te conheci, você usava a aliança. E agora? Nessa... Eu nunca dei muita sorte com amor. Quem sabe não é hoje que a sua sorte vai mudar? Bárbara! Essa porta, sua desgraçada! Amor, que isso? Mas o que aqueles mendigos fizeram com você? Tô espancado, Bárbara. Só? Só isso? Mas também não tinha mais nada que você pudesse oferecer a ele, não é? Claro que a senhora. Meu filho, é o troco com você ter me abandonado sozinha, vestida de noiva naquele lixão. Você acha que eu ia esquecer? Hein, coração? Uma mulher nunca esquece essas coisas. E esse outro aguardado, viu? Pai, desenferta daqui, ô, barata branca! Some! Vaza! Eu queria isso desde a primeira vez que eu te vi. Será que a gente não tá indo rápido demais, né? Você não quer? Quero! Quero! É porque eu quero muito, é porque eu tô com medo. Você entende? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você pode me dizer o quarto do hóspede Felipe Garcia, por favor? Eu sou a esposa dele. Só um momento. Quarto 1404. Tá bom. Obrigada. De nada. Eu nem acredito que isso tudo aconteceu. Por quê? Porque você conseguiu superar todas as minhas expectativas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Dai, senhoras e coberta Deve ser o champanhe. A gente precisa conversar. Então, doutor. Legenda Adriana Zanotto